Duas escolas da Rede de Ensino Municipal de Vila Velha receberam essa semana premiações por terem desenvolvido os melhores projetos socioambientais do concurso Cuidar da Nestlé, que foi trazido para o nosso estado pela Chocolates Garoto. Confere agora essa matéria e conheça um pouco mais desses projetos. O programa CRIAR foi criado com o objetivo de promover a sustentabilidade socioambiental por meio da conscientização de crianças e adolescentes matriculados na Rede Municipal a respeito da temática da preservação do meio ambiente. Este projeto foi desenvolvido a partir do convite da Prefeitura de Vila Velha para três escolas para participar do Cuidar, onde era um projeto que trabalhava sobre o meio ambiente, diminuição de lixo, então nós decidimos participar dessa parte, diminuição do lixo, reaproveitamento de material, aí então cada escola, cada turma da escola ficou com um tema, uma ficou com o reaproveitamento de alimento, outra água, outra reciclagem, então nós dividimos dessa maneira, então fomos mudando aos poucos os hábitos, as atitudes dos alunos, não se vê papel jogado no chão, não se vê água desperdiçando, o consumo da merenda, eles só passavam a comer, o que realmente eles davam conta, então não houve desperdício. Fabricamos sabão e detergente com óleo descartável, então passamos a não comprar mais o sabão, detergente, economia para a escola. Economia, copo descartável, cada criança ganhou uma squeeze, onde diminuímos, acabamos com o uso do copo descartável, guardar nabo na escola, passamos a usar prato com garfo, então foi esse tipo assim, brinquedos de educação física, era tudo feito com reaproveitamento, então foi assim, mudou muito a atitude das crianças, eles passaram a participar, é uma escola assim, que não rabisca a parede, não vê torneira aberta, não vê papel no chão, então o que mais foi gratificante para mim foi a mudança de atitude das crianças e dos professores também, que os adultos são mais difíceis de trabalhar do que as próprias crianças. Como é que foi o envolvimento dos alunos nesse projeto? Nosso envolvimento foi integral, toda a escola, a comunidade, os pais se envolveram e participaram desse projeto. E quais as mudanças que foram realizadas na escola após o projeto? Logo assim, de primeira, nós observamos a questão da sensibilidade das crianças, do cuidar do meio ambiente, né? Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente onde vive. E hoje você está feliz, está gratificada, afinal, vocês estão aqui numa comemoração que a Chocolate Garoso está realizando para premiar vocês, vencedoras, que lutaram lá por esse prêmio. Com certeza, a felicidade não é só minha, é de toda a equipe escolar, dos alunos, dos pais, que prestigiaram, que se envolveram, que estão todos muito felizes, com certeza, com essa parceria da Nestleira e a Prefeitura de Vila Velha. E o meio ambiente agradece. Com certeza. O evento de premiação foi realizado no Centro Esportivo da Garoto. Participaram da solenidade estudantes, representantes das escolas vencedoras e da Secretaria de Educação de Vila Velha, além de representantes da Chocolates Garoto. O projeto Cuidar da Nestleira, trazido pela Chocolates Garoto para o Estado do Espírito Santo, ele teve parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha. Vou conversar agora com a Secretária de Educação, que vai falar para a gente qual foi essa parceria e qual foi o papel da Secretaria de Educação de Vila Velha para esse projeto. Apoiar toda a iniciativa, é uma grande parceria com a Nestleira, meio ambiente é um tema transversal que precisa estar no currículo do aluno, trabalhando pedagogicamente no currículo do nosso aluno e a parceria veio contribuir de forma prazerosa, com formação de professores e com material didático para apoiar esse trabalho pedagógico. Assim, os nossos alunos estão aprendendo muito mais fácil, de forma muito mais significativa e com mais prazer. Esse projeto, o programa Cuidar, faz parte, é um dos pilares do programa CSV, que é de criação de valor compartilhado para a Nestleira e agora com a Garoto também. E a gente quis trazer para o Estado, vindo pela Garoto, trouxe para o Estado esse programa de educação ambiental, para levar a informação, a conscientização ambiental para as escolas. Então foi um programa, hoje a gente atende 15 escolas no município, a gente pretende expandir o número de escolas e essa foi uma forma da gente motivá-los a entrar na campanha com a gente e entrar e aderir ao programa. Então, participação das 15 escolas e agora com a premiação dos melhores programas, dos melhores projetos. E quais são os frutos colhidos com a participação de tantas escolas e vocês presentes nelas também? Pra gente, é como eu falei, é o valor mesmo que a gente quer criar e com escolas a gente está criando um valor para o futuro, um futuro bem próximo. Então a gente, educando as crianças, a gente consegue garantir que as próximas gerações vão continuar fazendo o trabalho. A responsabilidade ambiental. Exatamente. A gente consegue garantir com as crianças. Parabéns às escolas premiadas pela iniciativa de transformar as atitudes de pais, alunos e professores para melhor cuidar do meio ambiente.